Buba, Gabriela Medeiros, tem sido centro das atenções em Renascer, da TV Globo, especialmente após seu poderoso desabafo sobre transfobia para José Venâncio, Rodrigo Simas. No entanto, as reviravoltas emocionantes na vida da jovem estão apenas começando segundo relatos da coluna Play, do jornal Globo, sob a batuta de Ana Luísa Santiago, uma trama ainda mais intensa está por vir. Em um momento dramático, Buba se encontrará envolvida em um trágico acidente. Ela atropelará Teca, Lívia Silva, uma mulher em situação de rua S-Evento certamente, desencadeará uma série de consequências e dilemas morais para Buba, bem como para os outros personagens da trama. Com tantos desafios à frente, é provável que o público seja levado a uma montanha russa de emoções, enquanto acompanha o desenrolar desses acontecimentos na trama de Bruno Luperi, adaptando a obra de Benedito Rui Barbosa.